A parte da galera já tá reunida Opa! Opa! Molecada já testando as máquinas Tem mais o... Os maninhos aqui, já vão pegar mais gente ali na frente Galera, acaba enrolado no bagulho, hein? Vai segurando Já pegamos mais duas motocas, se não tô enganado aqui Pra vazar aqui, né? Tamo indo encontrar outra parte da galera O bagulho vai ser grande, hein? Olha o Ginaldo da 300, agora é da Z, moleque! Vai segurando, menino Vamos lá! Brincadeira vai ser boa hoje, hein? Bicho, vermelhou Não curto muito o farol vermelho, mas... Vamos parar Galera chegou já Dobra sim, pô! A placa sobe também Galera tá pesada, hein? Show de bola, mano Já estamos em... Seis motoca Vou pegar mais um, outras no... No ponto combinado Nave de todas as cores Todos os roncos Lembrando que mesmo em turma tem que andar esperto aqui, mano Não pode dar bobeira, não Não pode dar bobeira, não pode dar bobeira, não pode dar bobeira, não pode dar bobeira, não pode ser mais em queimar o tempo É isso aí galera Tem coisa melhor que isso aqui num domingo Falar pra vocês Bagulho é outra Pra quem curte Você fala aí mano Vamos tomar um café daqui 200km Eu tô dentro mano Eu tô dentro Falar pra vocês Eu curto demais isso aqui Curto muito, curto muito mesmo Tem gente que não entende Entendeu Quem não vive essa paixão não entende Fala pô os caras vão almoçar A 200km mano Pra que isso Mas pra quem Pra quem vive isso aqui mano Não tem A tarzeira Pra quem vive isso aqui não tem Não tem explicação O negócio é É top Vou desligar galera Pra não ficar muito grande aí o vídeo Chegamos em mais um farol vermelho Queria passar ele na real né Mas Não vamos infligir laser Agrupou geral Olha moleque Vai segurando O brinquedinho do garoto Alô galera Abraço Fui Tchau 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 Tchau